Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vamos conversar um bocadinho sobre o que é o fenómeno da medicina canibal, que, apesar de o nome ser um bocadinho tétrico e esquisito, não foi de modo algum um fenómeno efémero ou um episódio surrealista repugnante na história da medicina. Foi com efeito uma prática corrente ao longo de quatro séculos, pelo menos, na qual os remédios manufaturados com produtos relacionados com o corpo humano eram comercializados e receitados com toda a naturalidade e com toda a facilidade de se encontrar à venda nos boticários e em outros locais. E o que é que é isto da medicina canibal? O escritor norte-americano, o Lindsley Hartley, que tem um romance publicado em 1953, chamado The Go Between, abre um romance com uma frase que se tornou proverbial na nossa cultura popular, que é aquela frase muito famosa de que o passado é um lugar estranho. E, de facto, o passado é um lugar muito estranho, mas é um lugar compreensível para quem tiver as chaves certas para entendê-lo. E as chaves certas para entender certas idiosincrasias do passado é compreender que os indivíduos, que foram ao santo passado, que viram há 200, 300 anos, não eram imbecis ou não tinham nenhum particular gosto por morbidez. Simplesmente, eles agiam consoante os códigos e as leis que tinham na altura. O conhecimento que eles tinham à disposição deles era, enfim, um determinado número de preceitos e eles agiam de acordo com eles. não tinham nenhum especial gosto em ser obscurantistas, apesar de tudo o que vamos ver aqui é bastante obscuro, supersticioso, pertence a domínios que hoje, ainda assim, não estão totalmente relegados para as fímbrias da marginalidade ligada aos universos mais associados a um certo exoterismo popular, a bruxaria, etc. Mas ainda continua muito visível em certos países e em certas comunidades este tipo de remédios, este tipo de práticas. Então, vamos passar à primeira imagem, se conseguirmos. Na bolinha, na bolinha. Ah, ok. Onde deu? Ok, já deu. Ok. Esta imagem permite-nos, já assim à cabeça, encontrar duas ideias que vão ser fundamentais para se compreender o que é que é isto, o fenómeno da medicina canibal. A primeira é perceber qual é a origem do nosso medo profundo da noite. E a segunda é qual é a origem e o significado da palavra canibal. Portanto, vamos por partes. Esta imagem foi pintada por um artista russo chamado Vasil Iverashagin. Foi um artista, oitocentista, conhecido pelos seus quadros com cenários de guerra. E com efeito, este também é um cenário de guerra. Não se deixe enganar. Isto é a guerra entre a natureza e o ser humano. Ou para ser mais alegórico, para ser mais poético, a guerra entre a natureza e a cultura. A guerra entre a matéria, encontrada em estado bruto, no mundo selvagem. E a transmutação que é operada sobre ela através do conhecimento humano. Com efeito, o homem é talvez a única espécie animal que é incapaz de sobreviver no estado selvagem de um modo mais despojado. Facilmente encontrará à morte, se não tiver à sua mão, certas ferramentas e certos confortos que foi adquirindo através do conhecimento científico e através do seu engenho e da sua imaginação. Esta imagem remete-nos também a um tempo mais remoto, em que os nossos antepassados hominídeos estavam completamente à mercê de criaturas deste género. Predadores noturnos que evoluíram para conseguir ver e caçar em ambientes de quase completa escuridão. Não digo escuridão completa, porque a visão é um fenómeno relacionado com a luz. Se não houver luz, nós não conseguimos ver. Porque a visão dá-se quando a luz reflete nos objetos, para os nossos olhos e novamente para os objetos. Por isso, só para terem uma ideia de como isto é importante, o homem invisível do Herbert George Wells, se existisse, de facto, seria cego. Porque com os olhos transparentes, a luz atravessaria os olhos e ele não conseguia ver nada. Portanto, estas criaturas que evoluíram para ver em quase completa escuridão. Em ambientes de pouca luminosidade, elas conseguem ver seis, oito vezes, dez vezes mais do que nós, nós tivemos que encontrar um método de sobreviver, que foi negociar um horário em que lhes pudéssemos fugir. E o horário que encontramos foi o crepúsculo. Ainda hoje, façam essa experiência, saiam às horas em que já não é noite, mas ainda não é bem dia, ou ainda é dia, mas a noite está-se a aproximar e percebam que o mundo se apresenta uma série de pormenores e detalhes muito mais fortes do que, por exemplo, ao meio-dia. Ainda hoje, os ambientes muito luminosos ou com fogos de luz muito fortes nos provocam muita ansiedade. Estão-me a lembrar, por exemplo, de salas de hospital, ambientes onde há um, em principal, um único foco de luz muito forte. Nós achamos esses ambientes muito hostis. E só uma herança destes tempos corpusculares em que nós tentávamos fugir destes predadores noturnos. Porquê? Porque o medo da noite é, em principal, o medo de ser devorado. Este medo primordial, o medo de sermos comidos por criaturas de género, está na base de toda a nossa cultura, toda a nossa mitologia, toda a nossa religião. Porque se formos a todas as civilizações, encontramos a dicotomia treva-luz. As trevas como fonte do mal e a luz como elemento salvífico. Por consequente, esta dicotomia de trevas e luz, de segurança e de morte, de horror e de bem-estar, é uma herança destes tempos paleolíticos de pesadelo em que tentávamos não ser devorados. E ser devorados por criaturas deste género que aqui é aquela cunhada de canibal. Alguns de vocês poderão estar a pensar, bom, o título do quadro estará bem, estará mal? Será que o tigre é um canibal? Será que o tigre é um antropófago? Bom, veremos já em seguida como é que o título do quadro está correto. De facto, a palavra canibal, quando apareceu pela primeira vez, apareceu em contexto. Canibal é uma corruptela de caribala. E caribala era o nome pelo qual os indígenas caribenhos se chamavam-nos aos outros. E a linguagem caribenha significa bravo ou valente. Era uma tribo guerreira, altamente violenta, com os padrões de honra e de vida assentavam no heroísmo da batalha. E o que acontecia é que eles faziam várias sortidas ao longo de gerações. Foram-se ligar diante com uma tribo inimiga cujas aldeias se situavam junto à costa. Essa tribo era os arauáques. E os arauáques foram ao longo de gerações, contando aos netos e aos filhos, as histórias dos caribais que vinham do interior, fazendo umas sortidas e matando toda a gente que encontravam. E esse nome caribal, que na tribo original significava bravo e valente, passou a ser um nome pejorativo, com o significado bárbaro. Conseguindo, quando Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo em 1492, e os espanhóis começaram a ouvir os indígenas a chamar caribal, 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 entenderam mal o caribalismo, o que é que os indígenas estavam a querer dizer. Os indígenas não se estavam a apresentar. Estavam-se a chamar bárbaros os invasores espanhóis. E há vários relatos da época, isto é muito engraçado, depois vocês podem procurar, há vários relatos da época, há assentes pelos missionários, que dizem como os indígenas é que tinham medo de ser devorados pelos brancos. E há toda uma iconografia, se sentista e setecentista, de aquela literatura sensacionalista, de panfletes e de folhetins, sobre as tropelias dos espanhóis nas Américas, em que os espanhóis cometiam as piores atrocidades. E várias histórias acabam, ou têm como modo principal, os espanhóis a comer os indígenas. É muito interessante. E o caribal tem um significado muito importante para esta temática da medicina. O caribal é o seguinte, a palavra, ao longo do século XVI em diante, tinha um significado principal que se perdeu. Hoje em dia, praticamente, esse significado está esquecido. O caribal era, sobretudo, um comedor de carne crua. Humana ou animal, tanto faz. Era um comedor de carne crua que comia carne para sobreviver. Ou seja, ao contrário do antropófago, que é somente um comedor de homens cozinhados, presume-se, o canibal não tem cultura, está ao nível dos animais, porque come carne crua. O canibal não cozinha. E o tigre, nesse sentido, é tanto um canibal como os indígenas caribenhos do Novo Mundo, porque come carne crua, não a cozinha. E isto é muito importante para perceber depois o que é que significa o fenómeno de medicina canibal. Então, comer por você bem. Ok. Por conta seguinte, relatos, imagens e iconografia deste género, em que se vê os indígenas à volta de uma fogueira a comerem os indivíduos, ali não se percebe muito também se é um indivíduo de outro tipo, se é um indivíduo de outro tipo, vai acabar. Este tipo de imagens, este tipo de relatos, há tantas, principalmente a partir do meados do século XX, foi sendo observado pelos antropólogos e pelos sociólogos como sendo manifestações de propaganda colonialista. E até, enfim, vários livros nesse sentido foram publicados. O canibalismo é uma ficção, não existe. Um dos quais o mais influente foi um livro publicado pelo antropólogo norte-americano chamado William Arnes, em 1979, e intitulado O Mito do Canibalismo, um livro que fez escola durante alguns anos, principalmente nos correntes pós-modernas, influenciadas por um imaginário libertário, de esquerda, anticolonial, um tema que na altura estava muito presente também. Mas em pouco tempo descobriu-se que o livro era fraudulento. Aquilo que o livro contava, apesar de muito bem intencionado, não se correspondia em todo com a realidade. De facto, na propaganda colonialista, oitocentista, que está na base do período colonialista do século XX, que é aquele que está mais próximo de nós, há uma dimensão racial muito forte. É preciso não esquecer isto. Um dos trocos que foi utilizado na Conferência de Berlim, em 1844-45, foi a demanda civilizacional da Europa. Foi a ideia de que a Europa ia levar a civilização para estes locais e para estas pessoas que estavam tão sedentas de civilização europeia como do pronto para a boca. E não era uma demanda observada, quer dizer, havia um discurso invisível. O discurso invisível, claro, comportava em cima de uma dimensão racial. Mas o discurso oficial era, de facto, um discurso de excepcionalismo salvífico. Vamos levar a civilização para estes mundos. Porque estes mundos são selvagens e não conseguem sobreviver só por si. Vejam que até existem canibais. E, de facto, existiam. Existiam e existem canibais de um novo mundo e no velho mundo, mas vamos partir daqui primeiro. E estas imagens de época, de alguns relatos de época que mais à frente iremos analisar, contêm muito de verdadeiro. E contêm muito de verdadeiro, sobretudo, quando são cotejados uns com os outros. E se percebe que eles contam mais ou menos o mesmo. Variam em alguns pormenores, mas o germe, o cerne da questão, está lá. E, no que diz respeito a este tipo de canibalismo tribal, havia dois tipos de canibalismo principais. Estão redigidos nos relatos de época. Relatos como os autorados pelo ensaísta Michel Montaigne ou o explorador alemão Hans Tadden. Escreveu um livro intitulado A Verdadeira História. Aqui está o próprio Hans Tadden, numa representação um bocadinho ingênua. E está ali em palcos de aranha. Não se percebe muito bem o que é que vai acontecer. E, basicamente, o que estes relatos contam, contam o seguinte. É que havia dois tipos principais de canibalismo nas sociedades em algumas sete dias novo-mundistas. O primeiro era o canibalismo funerário. O que é que consistia ao canibalismo funerário? Era comer o cadáver de um ente querido ou de um amigo que falecia. Porquê? Porque certas tribos, como a tribo Varí, do Brasil, etc. Também algumas tribos do Norte da América, mas principalmente do Sul da América, da América do Sul. Estas tribos tinham um pavor tremendo de inumar os seus entes queridos. Ou seja, eles tinham tanto medo de enterrar os indivíduos, como nós temos de pavor de imaginar que eles eram capazes de nos comer. E uma tónica que eles colocam nos antropólogos, que ainda hoje os visitam, é vocês sejam extensivos nos relatos que fazem, porque aquilo que nós fazemos não é só comer os mortos. O nosso luto tem várias complexidades, tem várias fases, e comer o cadáver é só uma pequena parte daquilo que nós fazemos. E o canibalismo funário nestas sociedades consiste no seguinte, o indivíduo morreu, obviamente, é voado durante um dia, dois dias, três dias, e depois as cortes já vêm em bocados muito pequeninos, moda a ser consumido facilmente, às vezes até com pão de milho, ou com outros produtos cerealíferos, ou com fruta, para ajudar a durar a pílula. E são consumidos gurus. E é preciso ver que às vezes são consumidos já no estado de putrefação um bocadinho avançado. Porque o cadáver é velado, há todo um choro, depois do cadáver ser comido, vai-se camar a casa do indivíduo viveu, e camar os pertences dele. Portanto, o ritual do luto indígena nestas sociedades é muito complexo. E, de facto, eles têm razão. O consumo do cadáver é somente uma parte importante, mas pequena, de todo o ritual. E depois o outro canibalismo mais frequente nestas sociedades é o canibalismo bélico, que consiste em consumir, ingerir os indivíduos que são capturados em batalha. E assim é que foi descrito, com bastante promenor, por autores coelhos, como o Montaigne, que, mais à frente, muito mais à frente iremos ver, o Montaigne conheceu indígenas Tupidambá da região do Brasil, que praticava um canibalismo bélico, e falou com eles, e tentou perceber o que é que se passava. E o antes-se-tadano tem uma história muito interessante. O antes-se-tadano era um explorador alemão, um aventureiro, que, às tantas, foi engajado numa expedição portuguesa. E, enquanto andava lá metido numa caçada com os portugueses, foi arrebanhado pelos Tupidambás e foi levado para a tripe para ser comido. Mas o canibalismo bélico aqui tem uma coisa muito interessante. É que eles não condenam aos indivíduos que são capturados nas batalhas ou em guerra. Porquê? Isto relaciona-se com algo que iremos ver mais à frente, já em seguida. Eles acreditam que... Eles acreditam em as coisas. Primeiro temos que eliminar o inimigo completamente. O inimigo tem que ser eliminado. Não pode ser deixado vivo. Mas tem que ser eliminado da maneira certa. Qual é que é a maneira certa? É a cultural integral no seio da tribo, torná-lo um dos nossos, e depois é que ele já pode ser comido com segurança. Porque eles acreditam que o corpo do estranho, o corpo do outro, o estrangeiro, o outro, o indivíduo estranho, está carregadíssimo de potências corruidoras que podem transformar aqueles que o comem. E nesse sentido vão torná-lo o mais parecido possível com eles próprios. E é por isso que os prisioneiros de guerra são levados para as aldeias ou para as vilas, são deixados à vontade, andam lá à vontade, durante um período de tempo que não é certo, mas pode ir um mês. O Andesitado, por exemplo, teve preso nove meses, antes de conseguir fugir e navegar novamente para a Europa no navio francês. Pode ir até online. Durante esse período, a integração na tribo é totalmente encorajada. Eles são encorajados a casar com mulheres da tribo. A maior parte das vezes, as mulheres, as viúvas, dos indivíduos que eles mataram em combate, são encorajados a ter filhos com essas mulheres. E passado esse período de aculturação, passado esse período de integração, em que as autoridades da tribo decidem que, ok, este indivíduo já está ali, já foi higienizado, vamos com ele. Então, sim, é comido. É morto, sem cerimónia, uma morte normal, uma estecada, uma paulada, tanto faz. Não é na morte que está o importante do ritual. Os filhos que, entretanto, poderá ter tido ou não com as mulheres, com as viúvas, também são mortos e são comidos. E não há tortura. Nas tribos da América do Norte, sim, há tortura. Há rituais parecidos com este, que têm uma componente de tortura muito forte. Mas aqui não há tortura nenhuma. Ele é morto, sem cerimónias, uma coisa banal, e depois é escorajado e é comido. E muitas das vezes são comidos cruz. Portanto, num caso como num outro. Portanto, o significado original da palavra canibala, como sendo um comedor de carne crua, fazia todo sentido. Porque nestes rituais, eles, de facto, comem os indivíduos cruz. Há também uma componente muito interessante, que convém-se alientar, que é o seguinte, é que a figura do canibal, este indígena novo-mundista, tornou-se, ao fim e ao cabo, uma espécie de... quase podemos dizer isso, dos desejos secretos ou dos desejos proibidos dos indivíduos europeus. Os indivíduos europeus projetavam as suas neuroses e as suas lachividades nos indivíduos canibais, que como eram selvagens, que como eram animais, estavam mais próximos da natureza, de certa maneira tudo lhes era permitido. Era justificado que o canibal comece pessoas e se portasse mal, mas era esperado. Ninguém o iria condenar por isso, porque fazia parte da natureza dele. E esta ideia do canibal como sendo um marginal cultural, no qual a Europa projeta as suas neuroses e as suas ansiedades, está presente em muita literatura. Um dos exemplos é O Monte dos Vendavais, de Émilie Bronté, que foi escrito no auge do período neocolonialista, portanto, a conferência de Perlim foi em 44-45 e o romance foi editado em 47. E é uma passagem muito interessante, duas passagens muito interessantes, que revelam bem como a Europa vivia na altura o fenómeno do canibalismo. Porque, às tantas, a personagem principal do livro, o Heathcliff, o par romântico da personagem principal, é sempre descrito pela Émilie Bronté como sendo um indivíduo de etnia singular. Não é definido como tendo uma etnia própria ou não. É deixado em aberto. Às vezes é descrito como sendo um demónio humano. Ele tem uma pele negra. Às vezes, Émilie Bronté diz que ele parece um cigano. Outras vezes diz que parece um lascar. Um lascar era o nome que se dava também pelos navegadores portugueses e pelos navegadores ingleses, certas etnias não distintas da parte sudoeste do continente asiático, principalmente os singaleses. E, às tantas, Émilie Bronté descreve o Heathcliff de duas maneiras em duas passagens muito interessantes. Então, ela diz, numa das partes do romance, Enquanto embalava esses pensamentos, Heathcliff deu uma pancada no caixinho da janela atrás de mim, fazendo-o cair ao chão, e enfileirou perniciosamente o seu rosto negro pela abertura. Felizmente, o espaço entre os batentes era demasiado estreito para que pudessem passar os ombros, e sorrindo, regozijando com um sentimento imaginário de segurança. Ele tinha o cabelo e o casaco caídos pela neve, e divisados pelo frio e pela fúria, os aguçados dentes de canibala, o raiavam na escuridão. Portanto, o Heathcliff é descrito como sendo um indivíduo violento, com uma fome insaciável, com um instinto violentíssimo, e a comparação natural que Émilie Bronté faz sobre o Heathcliff é do Heathcliff como sendo um canibala. E mais à frente, o próprio Heathcliff diz, Isto relaciona-se com a parte da carne crua? Revela os seus desejos violentos numa passagem muito interessante, que diz o seguinte, É estranho o sentimento de selvagem que me desperta tudo aquilo que mostra ter medo de mim. Portanto, ele, ao ver presas aflitas, sente-se violento, sente-se com vontade de, como os gatos, sente-se com vontade de deixar à sol com os seus instintos mais selváticos. E continua, Tivesse eu um chifre onde as leis são menos severas, e os gostos menos delicados, entreteramia, noite dentro, vivicicando lentamente aqueles dois. Então, ele escolher a palavra vivicicação e não dissecação, é muito reveladora. Porquê? Porque a vivicicação era uma prática analítica cirúrgica operada quando os indivíduos estavam vivos. Então, era para observar o funcionamento da anatomia, que o corpo ainda vive. E o facto de ele querer entreter-se, de ele dizer que se quer entreter, vivicicando aqueles indivíduos que o estavam a incomodar, é muito revelador desta analogia do canibal e da carne crua. Outro componente muito interessante do canibalismo. Antes de analisar a medicina canibal, estamos a passar por uns exemplos-chave de vários tipos de canibalismo presentes na nossa cultura. Tanto a cultura erudita como a cultura popular. Porque as duas misturam-se. Quando é estes temas, normalmente estes temas viscerais, estes temas estétricos, há sempre uma grande contaminação entre uma coisa e outra. É uma grande ponte entre a cultura popular e erudita e seus universos do horror. E há vários exemplos na cultura ocidental, na cultura clássica, de canibalismo. O Heródoto, o pai da história, um dos meus heróis, juntamente com o Montaigne, que queremos ver mais à frente, descreve certas tributárias a central como tendo costumes canibais. Os massagatas e os isidónios eram descritos como praticantes de canibalismo ritual. Mas, a grande plática que é colocada no canibalismo nas fontes clássicas, nas fontes greco-romanas, nas fontes pertencentes a esse período, é o canibalismo como castigo. Castigo imputado pelos deuses a criminosos que cometeram falhas ou crimes extraordinariamente adiondos. São crimes tão insuportáveis, tão adiondos, que só o canibalismo é o castigo ideal para eles. E eu poderia citar vários exemplos, mas vamos nos focar neste, porque este é muito completo. A peça teatral das Bacantes. As Bacantes, por causa, é um título um bocado errado. Devia ser as Ménates, porque Bacantes é um nome já latinizado. As Ménates eram sacerdotisas do deus Dionísio, o deus divino e do êxtase religioso. E, segundo a crença dos indivíduos da altura, o deus Dionísio, quando era bebê, foi despedaçado, vivo e consumido pelos titãs. Os titãs eram deus pré-olímpicos. Antes da chegada de Zeus e de toda a camarilha de deuses olimpianos, existiram os titãs, seres entre o deus e o gigante que controlavam as forças naturais. E o Dionísio, segundo esses relatos, foi despedaçado, vivo pelos titãs. Depois, obviamente, voltou a conjuntar-se e prosseguiu a sua carreira como deus olimpiano. E as Bacantes faz referência a isso. As Ménates, que são as sacerdotisas do culto do deus Dionísio, do deus divino, e o culto era particularmente infame por ter uma componente de canibalismo ritual. Consistia no seguinte. Era no despedaçamento e no consumo da carne crua do objeto que ia ser consumido. Há relatos históricos muito interessantes que nos dizem que, de facto, estes rituais aconteceram mesmo em algumas regiões da Grécia e da Itália, em que foram utilizados animais para o efeito. Portanto, houve animais que foram despedaçados e consumidos crues durante o ritual. E historiadores muito rigorosos, como Norman Conn, um historiador muito conhecido destas temáticas e não só, vai mesmo mais longe e diz que, não, senhor, há provas, há fortes indícios que nos mostram que, com efeito, crianças mesmo morreram nestes rituais dionisíacos de despedaçamento e consumo. E o despedaçamento e o consumo têm dois componentes. Em grego, o despedaçamento chama-se de separágonos, é uma tradução direta de despedaçamento, e o consumo da carne crua é a homofagia. E nas bacantes, as menades, das quais fazem parte Inó e Agave, Inó e Agave são, respectivamente, a tia e a mãe do rei de Tebas, Penteu, que é o que vemos na imagem, Penteu às tantas, Penteu era sobrinho de Dionísio, Penteu às tantas lembrou-se de proibir o culto dionísico em Tebas. E o tionísio não ficou nada satisfeito e lembrou-se, ah é, que não parei que eu já te lixo. E então aplicou-lhe o castigo do canibalismo. Lá está, que é o castigo imputado aos crimes verdadeiramente adiondos. E é claro, aqui é evidente que o tionísio achou extremamente adiondo o seu culto de ser pervido. E inspirou a mãe e a tia do rei, Penteu, a despedaçarem-no e a consumir o vivo num ritual destes. Portanto, elas estavam a reunir-se numa floresta para fazer o ritual rotineiro de adoração do seu Deus e o Penteu apareceu lá na mãe sem saber ao que vinha e foi despedaçado. Portanto, o canibalismo na cultura clássica aparece sobretudo como uma fonte de castigo. Já são três tipos de canibalismo que estamos a observar. O funerário, o bélico e aqui é o canibalismo como castigo, como tormento. Outro exemplo também pertencente à cultura erudita, muito curioso, está contido na Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu li, coloquei 1320, porquê? Porque foi a data em que ele acabou de escrever o livro. Mas o livro só foi publicado depois, mais à frente, no século XV. E nem sequer foi publicado completo. Teve várias propécias. Mas foi terminado mais ou menos nesta altura. E esta imagem do Doré, do Ocidado de Doré, esta gravura, mostra-nos o tormento aplicado ao famoso conde canibal, o Golino della Gerardesca. O Golino della Gerardesca, para simplificar, porque esta história é muito bizantina, tem muitos pormenores políticos e intrigas. O Golino della Gerardesca às tantas foi considerado um traidor da sua facção política. E o arcebispo Ruggeri Obaldini não gostou e condenou ao suplício da fome. Portanto, condenou a morrer à fome trancado na torre muda. A torre muda era uma prisão muito conhecida em Pisa. Uma prisão extremamente tenebrosa. Ele foi trancado na torre muda e o Baldini, para lhe tornar o tormento ainda mais pesado, trancou na companhia dos dois filhos e dos dois dentes. E passaram os meses, quando a loucura da fome já estava a inebriar o julgamento do Lino, os filhos viram-se para o pai e dizem Pai, tens-nos de comer para sobreviver, pois é muito importante, és um homem importante, tens-te sobreviver a isto, come-nos, não faz mal nenhum. E o Lino, não, para o que vocês estão a dizer, isso é uma loucura. O certo é que os filhos acabaram por morrer primeiro com o pai e às tantas o Hugo Lino já completamente troslou o carro pela fome, comeu os cadáveres dos filhos e depois matou os netos e comeu os netos. E o Dante Alighieri lembrou-se deste episódio que é um episódio epigráfico, não se sabe. Sabe-se que o Hugo Lino esteve preso juntamente com os filhos e com os netos, não se sabe-se os comeu ou não. As análises ou as alçadas não foram conclusivas a esse respeito. Pode ter comido, pode não ter comido, fica a imaginação de cada um. Eu gosto mais da versão que eu busco meu. E o Dante lembrou-se deste episódio e colocou na Divina Comédia na primeira parte do Inferno. O Inferno é composto por nove círculos, pois cada círculo tem também umas subdivisões, umas câmaras especiais para certos tipos de pecados e de crimes e num dos níveis mais profundos já perto da saída do Inferno, para quem conhece a hierarquia do Inferno de Antejo, a saída ainda está a fundo. Portanto, o indivíduo tem que atravessar o Inferno todo e no fim do Inferno é que está a saída e já para cima da saída, nos círculos mais pesados, mais densos do Inferno, está o Hugo Lime de Alagerar desde que apareceu num lago fechado porque o Inferno de Antejo não tem fogo, o Inferno de Antejo é feito de gelo. E o Hugo Lime está num lago gelado juntamente com o Rogério que o condenou. E o Dante parece ter-se apiadado do Hugo Lime porque apesar do Hugo Lime ter comido os filhos e os netos, o Dante considerou que o crime do arcebispo era pior ainda, que era condenar os inocentes junto com o prevaricador. E então colocou o Hugo Lime a comer por toda a eternidade a cabeça do arcebispo do Rogério. Portanto, a cabeça regenera-se e depois é comida outra vez. E depois é comida outra vez. E eles passam a eternidade toda nisto ali presos no gelo. Até há uma passagem muito interessante na Divina Comédia que fala exatamente sobre isso. Eu não vou-vos ler a passagem toda porque isto vive em Vossal até muito pouco afónico porque é um texto muito convoluto. Mas há uma frase muito interessante que é o Hugo Lime que está a falar com o Dante e o Hugo Lime às tantas diz o seguinte depois lhe contaram o que lhe aconteceu foi preso com os filhos e tal e depois diz depois mais do que a dor pôde o Jesus ou seja mais do que a mágoa diante da perspetiva de comer a sua descendência pôde o Jesus ou seja pôde a fome portanto a fome venceu os desejos mais portanto hoje do conde canibal e o conde canibal com os filhos e os netos e por isso foi condenado ao inferno mas o Dante teve pena dele e colocou-o a comer já que era canibal fazia todo sentido também comer a cabeça do seu verdugo na cultura popular há uma progressão direta dessa cena para esta que está por exemplo o filme Enable de Ridley Scott em que o canibalismo volta a ser um canibalismo de castigo e aqui é exatamente a mesma coisa que acontece com o golimo da Lá de Gerardesca o Enable que é um obcecado por Dante para quem viu o filme sabe isso o Enable é um obcecado por Dante e pela cultura florentina pela cultura clássica e ele sabe perfeitamente que o castigo aplicável aos traidores é que não é lhes a cabeça e no filme Enable a personagem de Paul Kremler é de certa maneira o traidor proverbial porque ele é um oficial do FBI ele trai a lei americana que devia defender ele trai a instituição para a qual trabalha que é o FBI é um corrupto e trai a confiança da agente Clarice Starling que era aquela pessoa frágil que ele devia proteger portanto é três vezes traidor e por ser três vezes traidor o Enable como na cabeça tal como o Budinho de la Gerardesca fez ou recebido por Ruggieri é um exemplo de como a contaminação entre a cultura e a cultura popular estão muito presentes nestes temas viscerais do horror e das entregas aqui mantendo-nos no tema das prisões injustas temos um mito muito interessante que é o mito da Caritas Romana portanto é um mito da piedade filial e corresponde-se com a história de Simón e Pedro Simón era um homem que foi condenado injustamente a morrer de fome na cadeia tal como o arcebispo Rogério condenou o bolímpio de la Gerardesca e a filha dele Pedro às tantas parece ter encontrado um método secreto de se intrometer dentro da cadeia e alimentar o pai com o leite dos seus seios e esta imagem da filha que vai alimentar o pai que foi condenada a morrer de fome e não pode levar mais nada a não ser o leite dos seus seios é uma imagem que se tornou canónica nos universos religiosos e nos universos ligados à piedade a piedade filial o amor desinteressado generoso sem...